Pessoal, ontem vocês me cobraram, ontem no dia 3 de maio, vocês me cobraram o meu posicionamento, a minha opinião em relação ao lançamento da Shinerai Shineray Free 150 EFI. Eu não tinha as informações ainda oficiais da Shinerai, não tinha recebido ainda as informações, e eu esperei, eu achei melhor esperar que a própria Shinerai me mandasse as informações, as imagens, visto que ainda não tinha nada no site ontem. Mas hoje, no dia 2 foi lançado, e hoje, dia 3, é porque já virou dia 4, já é madrugada do dia 4, no dia 3 eu recebi, então eu quero mandar um beijo aí para o pessoal do marketing da Shinerai, que me mandou, sim, as fotos e as informações técnicas. Mas também quero mostrar para vocês que hoje também já foi atualizado o site da Shinerai, está aí atualizado, agora já tem no site a Free 150 EFI, já com todas as informações, então vocês vão poder ver diretamente no site da Shinerai, e com o preço público sugerido de R$ 9.990 mais frete e impostos, ou seja, preço de Cinderela. Você não sabe se realmente esse é o preço praticado no concessionário, e eu tenho que dar real para vocês aqui, tá? A Shinerai, ela coloca, inclusive tem que colocar o preço público sugerido, tá? Porque eu, no meu, o pessoal da Shinerai, vocês tem que colocar aqui preço público sugerido, tá? Aqui na frente, para todo mundo saber que isso é preço público sugerido, porque foi o que eu recebi de vocês. Inclusive, isso aqui é um valor de sugestão, preço público sugerido, e ainda paga o frete e o imposto. Então não quer dizer que esse valor aqui você vai receber, vai pagar lá no concessionário. Então é importante aí que a galera da Shinerai coloque aí no site o preço público sugerido. Deixa eu ver se tem aqui no site. Tem que colocar, viu, galera da Shinerai, presta atenção, viu? Para ninguém ficar confuso, não tem aqui, preço público sugerido. Tem que botar, viu, galera da Shinerai? Está aqui, ó. Frete e impostos de acordo com a região. Tem que colocar isso lá em cima, viu, galera da Shinerai? Lá em cima, não é colocar aqui embaixo não, que o caboclo não vê, viu? Então já fica logo minha dica aí para a galera que cuida do site da Shinerai. Ficar esperto. Não adianta botar esse asterisco pequenininho aqui, porque as pessoas não leem, tá? Tem que botar aqui em cima. Se vocês botaram a partir de R$ 9,990, vocês têm que colocar preço público sugerido e o que vocês colocaram lá embaixo, que ninguém lê, ó. Ninguém vê isso aqui. Isso tem que ser correto com as pessoas, tá? É isso aqui, ó. Mais frete e impostos de acordo com a região, tá? Tem que ser assim. E eu vou mostrar mesmo, porque não pode ser desse jeito não. As pessoas têm que ler e entender. Mas essa aqui vai ser a moto de trabalho mais barata do Brasil. Isso eu bato palmas. Eu recebi as fotos, tá? Quero agradecer ao pessoal do marketing por ter me mandado as fotos. E eu gostei muito do que eu vi. O meu amigo Paulo Cabral está super empolgado, porque ele disse que quer testar essa moto. O pessoal da Shinerai, velho da Vulcan, lá do Rio de Janeiro, quer testar essa moto. O meu amigo Maracchini também elogiou muito essa moto, porque ela tem um projeto, um dos projetos bastante seguros em relação à durabilidade e a poucas peças empregadas na construção. Isso leva a um motor em tese mais durável e um motor para o trabalhador. E essa moto, ela acaba sendo a moto mais barata do Brasil para trabalho. Para você que vai trabalhar. Isso é muito bom. E uma moto injetada. Então a moto está completinha, está injetada. E galera, com painel LCD. Painel completo, tá? Eu vou mostrar as fotos já já, mas eu quero só mostrar isso aqui. Olha isso aqui. Uma moto que o preço público sugerido é de 10 mil reais. Eu não sei quanto vai chegar lá na concessionária, mas é o preço de Cinderela que está se mostrando aí, tá, gente? Sem frete, sem imposto. E está aqui, ó. Painel completo, marcador de marcha, está aqui, ó. O velocímetro, o odômetro. Gente, não tem moto com este perfil e nesse preço com um painel desse. Não tem. Vocês têm noção disso? E a moto, ela vem completinha, tá? Vem completa para trabalhar. Aí, ó. Chupa, viu, Honda? Chupa aí, Pop 110i. Tem freio a disco somente na dianteira, tá? Na traseira não tem. Agora eu fico pensando assim, pô. Botou uma moto. Pessoal da Chinera. E eu preciso deixar claro aqui, né? Como sempre, eu jogo limpo com as pessoas. Pô, mandou bem na moto. Botou para alinhar aqui na moto. Toda completinha. Com... DRL. Olha aqui, gente. DRL. A moto completa. Painel LCD. Toda... Até suporte de celular. Eu não sei se é de série, tá? Aqui nas fotos consta um suporte de celular que eu vou mostrar para vocês. Que aparece. Eu vou abrir uma foto aqui para vocês verem. Olha isso aqui, ó. Isso aqui parece que é um suporte de celular, ó. Moto linda, completa. Moto para trabalhar. E eu vou dar a ficha técnica já já dela. Mas, deixou o freio a tambor na roda traseira. Aí eu não entendo. Aí o pessoal vai dizer, ah, diminuição de custo. Não justifica. Botou um painel LCD. Botou um monte de coisa legal. Moto para o trabalhador. E tem o freio a tambor na roda traseira. Eu não entendo. Sinceramente. É você, sabe, cobertor curto. Você cobre, puxa para cima e o pé fica descoberto. Então, Chinerai tem que melhorar essa questão do freio traseiro a tambor, né? Porque a moto é baita moto, completa. Mas o freio a tambor na roda traseira. Aí é pênalti. Mas pelo menos tem o freio a disco na roda dianteira. Tá? Moto completa. E vamos para a ficha técnica aqui. Deixa eu abrir aqui. Porque o pessoal da Chinerai me mandou uma ficha técnica mais completa do que tem aí no site. Que é o seguinte. Ela tem... É um motor de duas válvulas OHC. Com 12 cavalos a 8.500 RPM. 1,4 kgfm a 7.500 RPM. Injeção eletrônica. Partida elétrica e a pedal. Legal. Para o trabalhador não ficar... Ele não fica empenhado. Não fica parado. Se der algum problema na bateria, o cara vai lá no kickstart e pega. E tá tudo certo. É moto para trabalho. É tanque de 9 litros. 5 marchas. Tá? E... Vamos lá. Para o pessoal entender aí esse comando... Esse OHC. Eu vou pegar minha pesca aqui, tá? É um eixo de comando acima das válvulas de admissão e o escapamento no cabeçote. Em inglês, essa sigla OHC é Overhead Camshaft. Então, essa configuração, já aqui na minha pesca, elimina o uso de varetas entre os tuchos de válvulas e outros componentes. De modo a ter menos peças e, portanto, menos componentes móveis sujeitos a desgaste. Isso permite maior elasticidade e trabalho em rotações mais altas. E, enfim, esse é um motor que, em tese, ele é um motor que vai aguentar o tranco do trabalho. E é por isso que eu fico muito feliz de ver a Shinerai lançando um produto desse, focado no trabalhador brasileiro. Obviamente que uma moto dessa, ela também vai atrair ao público que não é um público só de trabalho. Mas um público que vai se deslocar. E esse é um ponto também muito positivo para você que está buscando a moto mais acessível. Tem o pênalti do freio a tambor na roda traseira, mas tem o freio na dianteira. E aí você vê aqui, proteção já vem com tudo isso aqui. Pelo menos tudo que eu estou vendo aqui é de série. Só não posso dizer se realmente vem com o suporte de celular. E também eu não sei a qualidade desse suporte. Eu preciso olhar com calma quando essa moto chegar aqui e eu tiver a oportunidade de testá-la. E olhar de perto, eu vou avaliar, obviamente. Vou dar opinião para vocês. Mas eu já vendo aqui o conjunto, me deixa muito feliz porque é uma moto para o trabalhador. E com itens que a gente nunca viu em moto para trabalho. Nunca viu. Painel LCD. A gente vê já o protetor de motor. Já um protetor desse que também protege as pernas do trabalhador. Uma moto completinha. Aqui está dizendo que o farol e setas em LED. Mas deixa eu mostrar aqui as fotos que eu recebi da própria Shinerai do Brasil. Eu já deixei aberto aqui. E eu vou mostrar para vocês as fotos em alta resolução. Está aqui as fotos que eu recebi do time de marketing da Shinerai. É melhor mostrar aqui do que mostrar no site. Está aqui. E eu vou mostrar quase todas. Está em detalhes. Está em alta resolução. Bem legal. Está aí o DRL. Vou mostrar tudo, tá gente? Na íntegra. Não selecionei as fotos não. Talvez vocês vejam algumas fotos repetidas. Mas foi o que eu recebi do time lá. Outra coisa legal. Olha só. Tem cavalete central na moto. Além do descanso lateral. Você tem a proteção aqui do motor. E também protege as pernas do trabalhador. Você tem aqui o cavalete central com descanso lateral. Deixa eu mostrar aqui. E eu não entendi muito bem o que é isso aqui. Se é um repetidor. Eu não entendi não. Não entendi. O que é isso aqui? Só quando eu estiver olhando essa moto que eu vou dizer para vocês o que é. Não entendi. Eu estou fazendo o react aqui da moto, tá gente? Mas não sei. Não sei se é um repetidor. Se é um DRL também. Mas enfim. Está aí o protetor de motor. DRL que é uma luz diurna, tá pessoal? O DRL é uma luz diurna. Ela fica sempre ligada. Está aí o painel em detalhes. Olha aí, gente. Em alta resolução a foto. Olha que legal. Então você tem aqui o horário, provavelmente trip A, trip B e odômetro, marcador de combustível, marcha, as rotações do motor. Gente, olha que legal, cara. Estamos falando de uma moto começando a R$ 10 mil. Preço de cinderelo, tá gente? Não é o preço que você vai achar na concessionária. É o preço público sugerido. Preço de cinderelo, R$ 10 mil. Começando a R$ 10 mil uma moto para você trabalhar. E com um motor aí, em tese, um motor bastante durável e que vai aguentar o cacete diário para você que vai trabalhar numa moto dessa. Está aqui. Não sei se é de série. Pelo que eu estou entendendo, é de série um suporte de celular. Mas também não posso dizer, galera, qual a qualidade desse suporte de celular. Porque quando a gente fala de celular e entendendo se o suporte é bom, se ele é seguro, eu não vou garantir nada. Mas está aí. Pode ser um suporte bom, mas eu não posso falar se é bom mesmo se eu não testei. Mas está aí. Suporte. E eu não vou ficar dizendo, olha que maravilha, olha meu Deus, suporte maravilhoso. Só quando a galera testar, para ver se esse suporte realmente vai lhe dar confiança para você botar seu celular caro. Porque celular é um troço caro hoje. Imagina. Mas está aí. É de série. Pelo que eu estou vendo, é de série. Está aí os punhos. Eu achei esses punhos meio, sei lá, viu? Ó. Não sei não, viu? Pessoal da Shinerai, não sei não, viu? Achei o punho meio daquele jeito, hein? Mas, bora ver. Deixa eu ver pessoalmente. Ó, chupa e amarra. É, bocal de tanque tipo aviação. Chupa e amarra. Tá aí, ó. Chupa a Honda, Pop. Tá aí, ó. Os caras com uma motinha aí de 10 mil reais. É mais barato do que a Pop. A Pop, quando você chega no concessionário, é 13 conto. 13 mil reais uma Pop. Toda desgraçada. A moto não é ruim. A Pop é guerreira, gente. Mas não tem conforto nenhum. Conforto zero. Você tem que levantar o banco para botar combustível. E você vê uma moto que começa aos 10 mil reais. Já com um bocal, tanque tipo aviação. Um bocal do tanque tipo aviação com painel. Pelo menos tem... Gente, eu tô falando pelo menos de sacanagem, né? Mas tem um painel completo com marcador de combustível, tudo mais. LCD. E você que vai pegar uma Pop 110i. Com freio-tambor nas duas rodas. Que vai te levar para o caminho mais rápido, para o inferno. E ainda por cima, para você botar combustível, você tem que sair da moto. Todo mundo tem que sair, né, gente? Porque é mais seguro. Mas você vai ter que levantar o banco. Tá aí, ó. Moto com acabamento muito superior e você vai pagar muito menos. Tá aí o freio a disco. Detalhes. Na roda dianteira. Merece ABS, tio Chico? Óbvio que merece ABS. Eu preciso dizer isso. Shinerae, vamos trabalhar. Pessoal da Shinerae, vamos trabalhar para trazer moto para o trabalhador com ABS? Vamos. Vamos lá, pessoal da Shinerae. Ah, tio Chico, fica muito caro. Bora trabalhar. Ah, pelo menos você bota uma opção com ABS, pessoal da Shinerae. Dá uma opção aí para colocar uma moto que fique um pouco mais cara, mas que bote ABS. Ou que seja no mesmo preço com ABS. Vocês estão trazendo algumas motos legais com ABS. Então, pelo menos, dá a opção para o trabalhador escolher uma moto com ABS. Uma moto excelente dessa aí com preço acessível, mas com ABS. Está aí, ó. As fotos legais. Estou mostrando na íntegra para vocês verem que realmente eu recebi essas fotos do pessoal do marketing. E em detalhes, ó. Está aqui, ó. Em detalhes. O motor. Olha o acabamento, galera. E aqui em alta resolução, ó. Vamos lá. Vamos chegando pertinho. Olha o acabamento. Cadê a Pop, hein? A Pop tem esse acabamento aqui? Não tem, hein? Aonde que está o acabamento da Pop? Amortecedor B-Shock, tá, gente? Aqui, ó. Vou colocar em detalhes para vocês verem, ó. Detalhes. Em alta resolução, em detalhes aqui para vocês verem todos os detalhezinhos do motor, do acabamento. Aqui, ó. Muito legal, né? Aqui. Eu sei que vocês gostam de ver nos detalhes. Aqui. Estou fazendo um overview aqui em detalhes do acabamento, até mesmo na costura do banco, em vermelho. Interessante, né? Vamos ver aqui. Está aí, ó. Olha o detalhe no acabamento. E aí? Começando em 10 mil reais, tá bom para vocês? Está aqui a traseira da moto. Tio Chico, esse pneu é fino demais. Ó, amiguinho. Você tem que ter uma moto eficiente. Não adianta você botar um pneu 140. Você não vai ter eficiência energética, amiguinho. Você tem que ter eficiência energética. O pneu tem que ser ajustado de acordo com a potência e a eficiência energética que a moto se propõe. Né? Se você quer um pneu largo, você tem que ir para uma moto esportiva. Tá bom? Está aqui, ó. Em detalhes para vocês, ó. Em alta resolução. Para vocês verem todos os detalhes. Aqui. Para você prender qualquer tipo de aranha, né? Ou aquelas redinhas. Para trabalhar. Já vem com bagageiro também para você colocar o baú. Prontinha. Os acabamentos em LED aqui do pisca. Aqui atrás eu acho que não é LED. É uma lâmpada mesmo, halógena. Tá? Lanterna traseira. Pisca em LED. Mas pelo que eu estou vendo, pelo acho que eu estou vendo aqui, é uma lâmpada mesmo. Halógena. A dianteira. Aqui. Vamos ver. Vamos colocar em alta resolução. Melhor do que o site, né, gente? Já que eu tenho a foto em alta resolução, melhor mostrar assim do que vocês verem pelo site que está em baixa resolução. E dá até para ver o acabamento em detalhes, ó. Olha que legal. Dá para vocês verem o acabamento em detalhes da moto. E a satisfação que o cara vai ter de ter uma moto com um painel decente, né? Pelo menos com marcador de combustível, marcador de marcha. Eu acho que a pessoa que vai comprar uma moto dessa vai se sentir pelo menos respeitado. E é isso que a Shinerei tem feito, né? Tem o intuito de trazer motos para pelo menos você não se sentir desrespeitado. Aí. Tá aí. Essa é a Free 150, tá? Free 150 com motor injetado, tá? Já com essa... Esse é o lançamento de uma moto para trabalho para você brasileiro que quer pagar por uma moto com um preço justo. Começando aí a partir de R$ 9.990, R$ 10.000, preço público sugerido, preço de Cinderelo. E aí no seu concessionário você vai entender o imposto, o frete e tudo mais. Espero que os concessionários do Brasil coloquem preços justos para que essa moto venda bastante, para que o trabalhador seja respeitado, como a Shinerei tem trazido produtos aí para o trabalhador se sentir respeitado com uma moto que ele possa trabalhar com segurança. Porque tem freio a disco na roda dianteira, pênalti é o freio a tambor na roda traseira, que merecia, tá? Não entendo uma moto dessa não ter freio a disco na roda traseira, mas uma moto completinha, tá? E reforço que deveria ter ABS, sim, uma opção com ABS. Cada vez mais o brasileiro aí vai tendo a oportunidade de ter uma moto melhor com um preço justo. E a Shinerei tem feito um trabalho desse. Aguardem os próximos lançamentos aí da Shinerei. E assim que essa moto chegar aqui, eu vou testar, vou avaliar e vou trazer as opiniões em relação ao que eu vou ver pessoalmente, tá? Eu tenho algumas coisas aqui que eu observei, que eu já apontei aqui para vocês, mas quando eu tiver essa moto na minha mão para testar, eu vou trazer para vocês. Parabéns aí a Shinerei. Parabéns aí a Shinerei. Parabéns aí.